Estenda sua mão direita em sinal de autoridade para que possamos abençoar esta data Pai, em nome de Jesus, apresentamos nesta noite a vida da Débora Lícia diante de Ti E declaramos como igreja do Senhor, que ela é bendita, ela é abençoada do Senhor Que os seus anos se multiplicarão debaixo da tua proteção Que aonde ela estiver, ela será guardada, protegida pelo Senhor Débora Lícia, que o Senhor te abençoe hoje e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Amém? Deus abençoe Mais um aniversário ao lado de Jesus, por isso nós louvamos ao Senhor por sua vida Mais um aniversário ao lado de Jesus, por isso nós louvamos ao Senhor por sua vida Hoje nós estamos muito alegres, porque estamos lado a lado com Jesus Hoje nós estamos muito alegres, porque estamos lado a lado com Jesus E parabéns, parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva Débora! É crente! 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 E ora! E ora! E ora! Débora, Débora, Débora 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 Give me Jesus Give me Jesus You can have all this world Just give me Jesus Jesus Give me Jesus Give me Jesus When I come to die When I come to die Oh, when I come to die Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You can have all this world You can have all this world